Fala galera da PSG Academy Brasil Online, beleza? Hoje a gente vem trazer para vocês o primeiro desafio do nosso canal. E o nosso primeiro desafio vai ser sobre condução, baseado no nosso teste técnico, que é a Torre Eiffel. Os nossos desafios geralmente vão ser baseados num teste técnico da PSG Academy Brasil ou num fundamento técnico básico do futebol, beleza? O teste de hoje, como eu falei, é da condução inspirada na Torre Eiffel, beleza? E é bem simples, um circuito montado com vários cones formando o desenho da Torre Eiffel. E o nosso objetivo é contornar todos os cones numa ordem específica e no final finalizar em gol. Fechado? A gente vai ter uma condução bem simples, galera. Fechado? Acertou a condução em relação ao trajeto, a gente mantém a pontuação. Fechado? Vai ser uma pontuação máxima de 10, onde a gente pode ser penalizado ou não de acordo com a condução do teste. Então, se eu acertei o circuito e o trajeto desenhado, sem punição, eu continuo com a pontuação máxima. Se eu não derrubar nenhum tipo de obstáculo, pontuação máxima. Fechado? E se eu finalizar o gol, constroção máxima também. Quero ver como é que vocês saem, porque eu vou fazer o meu também. Bora lá? E se eu não derrubar nenhum tipo de obstáculo.